É que o intuito, viu, Bruno, é passar com uma ação geral, né? O Bruno perguntou, eu não entendi a diferença entre importação direta e indireta. Posso explicar novamente? Tem um Bruno aqui, né? Dropship é importação indireta, vamos lá por parte. Bruno, a questão da importação direta e indireta é o seguinte, a importação direta é quando você se cadastra como importador. Então, você cadastra a empresa como importadora, você faz a importação em teu nome e você faz isso para atender uma demanda sua, quer dizer, então você tem uma empresa, você compra insumos ou pode importar para você revender produto. Então, você se cadastra e você é o importador. Na importação indireta, você, entre você, que é o cliente final, né? E o fornecedor, que é o, pode ser o chinês, enfim, tem uma empresa. No mercado, essas empresas são conhecidas como trade companies ou comercial importadores. Tá certo? Então, na importação indireta, existe um intermediário. Esse intermediário, ele faz contato com o fornecedor lá fora, ele faz todo o trâmite operacional da importação, então ele tem, ele contrata o navio, ele faz o contato com o fiscal aqui no Brasil, com o armazém, ele faz todo o trâmite de importação, na importação indireta, ele faz todo o processo de importação e depois ele te reveia o produto. Então, na direta, eu faço a importação, eu faço contato com o fornecedor estrangeiro, faço todo o trâmite de importação e libero o produto. Na indireta, tem o intermediário, esse intermediário, ele faz a compra do produto e me revende. Então, é basicamente isso aí. Então, na direta, eu faço o direto, na indireta, eu tenho uma trade company que faz o trâmite entre eu, o cliente final, e o fornecedor lá fora. O caso do dropshipping, que também perguntou para o Bruno, o dropshipping, na verdade, não é importação indireta. Dropshipping, vou pegar aqui a telinha, o dropshipping, na verdade, você tem uma loja virtual no Brasil, e você expõe os produtos de vários fornecedores estrangeiros, e estoca esse produto de ficar lá fora, e você tem um interessado no Brasil. Então, o que acontece no dropshipping? Então, a pessoa entra na tua loja, faz a compra do produto, só que o produto não vem para você, para depois se revender para o cliente final. Vai direto para o cliente final. Então, é feita lá a conexão. Então, vai do estoque do cliente, do fornecedor lá fora, vai direto para o cliente final. Assim que funciona o dropshipping. O que acontece? Então, você tem a loja virtual, tem um produto, o que custa, por exemplo, 10, você paga para o fornecedor lá fora, 5, e o fornecedor manda direto para o teu cliente o produto. Quem faz isso muito são os chineses. Mas, para o vista prático, é uma importação direta, porque o cliente, o seu, vai ser o produto direto, lá para o fornecedor lá de fora. Normalmente, vem pelo correio. Normalmente, o dropshipping é uma importação simplificada. Então, o pessoal tem uma loja virtual, faz a compra, vai dar para o produto estar no exterior, e aí o produto vai direto para o cliente final aqui no Brasil. É assim que funciona. Não sei se eu expliquei. Porque no curso a gente detalha mais como é que funciona isso aqui, o trâmite e tudo mais. Então, dentro do conceito aqui, está trabalhando. Então, você precisa entender as questões para poder trabalhar, para poder viabilizar. Uma coisa que a gente vai também conversar, também no curso, é com respeito a esse OEA, que é o Operador Econômico Aduanheiro. Então, quem pensa em ter um negócio no mercado interno, usando a importação como meio, uma coisa que está acontecendo, e isso é uma coisa nova, é você passar o Operador Econômico Aduanheiro, autorizado. que seria o caso de você ter um registro, uma certificação prévia, e com isso você tem o processo de importação mais rápido. Então, a gente vai colocar também isso no curso também. Então, o curso vai dar tudo, as novidades que estão acontecendo aqui no Comissão Brasileira, questão do portal, questão do OEA, essa questão de consolidação, informações gerais, você vai ter todo o embasamento necessário para poder montar o seu projeto de importação. Um pouquinho sobre a questão aqui de regimes aduaneiros especiais. Agora, o que acontece? Quem vai montar um projeto de importação, na coisa tem que ter uma ideia, porque se não vai fazer a importação, o que vai fazer a importação? Normalmente é para atender uma necessidade. Então, você ou já faz uma coisa corriqueira, então traga uma coisa pelo correio, ou compra um produto importado, aí você vê uma oportunidade, em cima da oportunidade, você vai criar uma empresa. Então, a segunda coisa, quando você pensa em startup, o primeiro item que você vai ter é uma ideia. Então, eu já trabalho no mercado interno, você cria produto, tem potencial para poder vender no Brasil, e aí eu comecei a organizar minhas ideias. Então, uma pessoa, já vê acontecer, é muito comum, a pessoa vai viajar, viaja agora em Júlio, vai para a Europa, enfim, aí descobre que tem fornecedores fantásticos de produtos, tipo vinho, alimentos, então aparece uma luzinha, olha, o produto é bom, é barato, e no Brasil, se convende a esse negócio. Então, o empreendedor, ele vê as possibilidades, onde o pessoal não vê. Então, quem pensa em montar um projeto, tudo começa com uma ideia, uma oportunidade que aparece. E aí, ele vê a oportunidade de usar a importação para poder viabilizar. E aí, para poder fazer isso, tem que fazer um plano de negócio. um plano de negócio que tem que ser montado, mas precisa ter um vazamento, esse vazamento mínimo de conhecimentos para poder fazer a importação. E aí, ele vai montar um plano que vai ter a ideia principal, quer dizer, vou atender uma demanda do mercado interno, qual o origem do produto? O origem do produto estrangeiro. Aí, eu vou montar todo um passo a passo para poder viabilizar essa minha importação. Aí, vamos pegar o exemplo, do vinho, por exemplo, que o pessoal usa bastante. O cara vai trazer o vinho para atender o mercado, mas quem é o meu cliente? Ah, vai ser, por exemplo, vai ser o pessoal de restaurantes. Beleza. Então, tem que achar lá fora do fornecedor, aí, para definir como é que vai ser o tipo de importação, aí, então, eu posso trazer, eu vou trazer pelo correio, vejo, correio não dá para trazer porque é pouco volume. Eu posso, talvez, trazer pelo correio uma amostra do produto para poder ver esse produto ter aceitação, ter aceitação. Mas, se você conhece, tem conhecimento mínimo, já sabe que posso trazer alguma coisa e os limites para trazer isso aí. Aí, vou fazer a escolha. então, vou fazer a importação direta. Então, já vou me cadastrar com o importador para poder fazer a importação. Então, o processo ideal é isso aí, você conhecer o trâmite de importação, mas, o importante mesmo é ter no Brasil já uma estrutura montada para poder fazer vazão desse produto. Não adianta fazer a importação, já ver o que acontecer, fazer para cá, contêineres e contêineres de produto, tudo ficar encostado, jogado. Aí, não funciona. E aí, você vai reabilizar o teu negócio. Então, o processo ideal mesmo, pensando em startup, é ter ideia, oportunidade, plano de negócio, a usar o teu conhecimento que você tem, básico de importação, dos trâmites, para poder o plano de negócio ficar sustentável e aí você fazer funcionar aí a ideia sua. O que o pessoal usa muito para poder montar um plano de negócio sustentável, a gente até vai falar isso no curso, e a primeira coisa é ter uma ideia que seja boa. A gente vai usar, e recomendo no curso, usar o Canvas, que é um modelo de negócio, modelagem de negócio, que você vai organizar as suas ideias para poder você ter um negócio sustentável. e aí montar o teu plano de negócio, que tem começo, meio e fim. Então, dentro da ideia da importação, você vai organizar, desde a parte, com o ponto de vista de estrutura física, então eu vou ter lá o meu armazém, vou ter minha área de importação, a parte financeira, quanto eu tenho que investir para poder viabilizar o projeto, e até a parte do dia a dia, das metas que você tenha que fazer. Tudo bem, pessoal? Então, isso, pessoal. Então, basicamente, o que a gente passou para vocês aqui, na verdade, é mais um resumo, né, do que você trabalhar no curso, né? Ele, a gente tem tido bons feedbacks aí do, do pessoal, né, com respeito aos resultados, ele está estruturado para quem está pensando em montar um negócio de importação ou para quem já tem empresa e quer aproveitar a importação para poder viabilizar, né? Tem muitas informações disponíveis no mercado, o nosso objetivo aqui é selecionar, selecionar algumas informações mais relevantes para quem quer montar um projeto de importação, aquilo que vale a pena. O foco, né, não é tornar o pessoal especialista em fazer desembarro de mercadoria, até para isso, a Blackflex tem outros cursos, né? O foco mesmo é você fazer a gestão de uma importação, de uma empresa de importação, né? Então, o que eu devo conhecer para poder fazer a gestão de uma empresa de uma maneira organizada, né, e conseguir ganhar dinheiro com isso? Esse é o que a gente, nosso objetivo aqui, né? Então, a gente começa com essa questão de embasamento, mas, se eu for pensar na tela do curso, de 100%, vai 40% a questão de embasamento, informações básicas, né? O restante é como organizar essas ideias, né, dentro do conceito de empreendedorismo, né, e de organização e planejamento, para poder, essa ideia, ter o resultado que seria o resultado de lucro, né? Não adianta você montar uma empresa, né, sem esse adjetivo, né? O que a gente vê muito aqui, já vi acontecer, inclusive, tem sido uma demanda hoje, que a pessoa vê alguém fazer importação e acha que aquilo vai dar resultado e começa e traz para frente, quer dizer, então, ele quer trazer o produto para depois ver se o produto vende ou não vende, né? A lógica do mercado não é essa, quem faz qualquer projeto tem que saber o que o mercado demanda para depois fazer importação, né? O que eu tenho visto que é regular, inclusive, a gente trabalha isso na loja lógica do Canvas, a gente trabalha a questão de proposta de valor, é saber o que o cliente quer, qual a solução que o mercado deseja, né? Em cima disso aí, eu vou montar meu projeto e usar a importação para viabilizar essa ideia, né? Porque começar no produto para depois pensar que você vai comprar e não funcionar, aí vai dar certo.